Fabiola, no instante em que todos os holofotes estão voltados para o ministro do Supremo, o Alexandre Moraes, ele está monopolizando todos os refletores. Há um outro magistrado, um magistrado que conduz ações que podem ser radioativas para o Bolsonaro, que está operando como um maestro de orquestra. Ele opera de costas para o público. Então, sem alarde, o ministro Benedito Gonçalves, que é o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, ele está tocando 15 ações de investigação judicial eleitoral contra o Bolsonaro. Eu conversei ontem por telefone e essa manhã pelo WhatsApp com dois colegas do ministro Benedito, colegas lá do TSE, e ambos avaliam que esse trabalho do ministro Benedito, que é um magistrado muito metódico, meticuloso, dedicado. Esses dois colegas avaliam que esse trabalho vai levar à cassação dos direitos políticos do Bolsonaro, algo que, se for materializado, impediria o Bolsonaro de disputar eleições por oito anos. Há no TSE a expectativa de que essa minuta apreendida pela Polícia Federal na casa do Anderson Torres, ela vai ser anexada aos processos contra o Bolsonaro que correm na justiça eleitoral. Isso pode acontecer por iniciativa dos autores das ações, por iniciativa do Ministério Público Eleitoral ou por requisição do próprio relator, do ministro Benedito. No limite, esse documento pode ser compartilhado com o TSE, com o ministro Benedito Gonçalves, pelo amigo dele, o Alexandre de Moraes, que preside também o TSE, enquanto comanda lá no Supremo o inquérito de onde partiram as ordens de prisão e de busca e apreensão contra o Anderson Torres. Para desassossego do Bolsonaro, Fabíola, esse algóis do Benedito Gonçalves, ele está muito próximo do PT e desfruta da admiração do Lula. Ele está na fila dos cotados para uma indicação para a cadeira no Supremo Tribunal Federal. O Lula vai indicar pelo menos duas cadeiras. Há a perspectiva de indicar até uma terceira, porque há um ministro do Supremo ameaçando lá se aposentar antes do tempo. Há dois dias, esse ministro, o ministro Gonçalves, ele participou como convidado ilustre no Palácio do Planalto de uma posse conjunta das ministras Sônia Guajajara, dos povos indígenas, e Aniele Franco, da igualdade racial. Durante essa solenidade, o Lula sancionou um projeto que equiparou o crime de injúria racial ao crime de racismo. Esse projeto, que agora se tornou lei, foi elaborado por uma comissão de juristas presidida pelo Benedito Gonçalves, que recebeu lá na solenidade de posse das ministras os cumprimentos do presidente, foi chamado ao palco principal. O julgamento dessas ações eleitorais que correm no TSE costuma ser muito demorado. É coisa de dois anos, três anos. Mas o Benedito Gonçalves vem dizendo em privado, Fabíola, que ele planeja subverter essa tradição. Ele tem pressa. O ministro está pisando no acelerador e ele, inclusive, cogita marcar agora, para a semana que vem, uma reunião com a sua equipe lá na corrigedoria do TSE. Ele não parou de trabalhar durante o recesso. Então, a perspectiva de que esses processos, alguns deles, ou pelo menos um deles, resulte na inelegibilidade do Bolsonaro, não é algo negligenciável, não.